Dizem que o mundo vai acabar com fogo. E o pior é que não dizem. É que a Bíblia diz que o mundo será destruído com fogo. Por quê? Porque o Deus lá em cima está cansado de tanta coisa ruim aqui embaixo. O homem está destruindo a terra. Matando seus próprios irmãos. Acabando com os bichinhos na terra. Se matando entre si próprios. As prisões estão lotadas demais. A culpa não é de Deus lá em cima não. É do próprio homem que está destruindo a natureza. E sabe o que mais? Eles próprios estão se destruindo a si próprios. É roubo, assassinato, mentira, hipocrisia, falsidade, prostituição. Tanto é o que Deus lá em cima deve estar chateado com a bagaça aqui embaixo. Ah, se eu fosse Deus. Eu mandava destruir tudo para começar um mundo muito mais melhor do que esse que está aqui agora. Porque vamos falar a verdade. A coisa aqui embaixo está ficando é feia. Hoje o que mais se vê são pessoas que se aceitam numa boa e tanto fez quanto faz e deixa que se lasque o resto. Ah, Deus lá em cima deve estar chateado com o negócio aqui embaixo. É político roubando, é gente boa ficando ruim, é gente ruim ficando boa e o negócio está difícil de entender. Por quê? Porque o homem já não tem mais amor próprio. Sabe o que tem de verdade? Os pais não ensinam os filhos a rezar, orar, sei lá fazer o que, não ensinam nada. É só internet, televisão porcariada. Nem se fala mais em amizade. Hoje em dia é só amizade virtual e que se lasque o resto. É uma pena o que eu estou dizendo para você. Mas Deus deve estar muito chateado com tudo isso. E se eu fosse Deus? Ah, se eu fosse Deus. Deus, se eu fosse Deus, só de raiva eu voltava na terra. Só para ver o que o homem ia se explicar. O que eles iam dizer a respeito de tanta coisa errada que estão fazendo nesse planeta. E você? Se você fosse Deus, o que você faria por esta terra? Chupa esse limão e responda. Se inscreve no canal e dê a sua opinião agora mesmo. E se você fosse Deus? Vamos, corre lá no canal. Responda. O que você faria se você fosse Deus? O que você faria se você fosse Deus?